Tandala News, o Blogger da Panda Só seis da manhã, eu tô acordado e bem fumado Alô mãe celeste, como vocês têm passado Hoje eu sou das ruas, povo me arranjou um quarto Eu tô a cantar, boy, Alex, desde que eu fiz um pacto Ui duvidou, os que ajudam a montar o palco No caixa e no show, ainda tá sem um colchão barato Quando eu faço os meus flus, o pipo grita em seu espetáculo Isso é pico com bidão, fazendo sucesso anonimado Ui duvidou, os que ajudam a montar o palco No caixa e no show, ainda tá sem um colchão barato Quando eu faço os meus flus, o pipo grita em seu espetáculo Isso é pico com bidão, fazendo sucesso anonimado Olá pai, sei que tenho sido um louco Putos querem tirar foto Passou com a dama de moto Olá mãe, teu filho tá ficando mais broto Com medo, sou o povo bolso Tá entrando no game, meu tá foco Eu também já não tenho time, sou pro palco Já penso cair, sei que você deve tá aí Valeu pela tua bênção pai Fiquei famoso tipo Faline Vizinha me chama o Xerri Meu mundo é show de ilusão, mordi Time, time, fly squad Agora que tô fresco, pede pra voltare Não me enrola quem rola, mô, puxei o papi Tô na moda, tipo roda, solto a girare Perdoa o meu filho, mas eu tive que te enterrar Escrevi minhas rimas na placa, acabei no voo Minha mãe disse, filho, estuda, eu lhe disse não Que se for da escola, vou fazer combo com flow O que hoje eu sei, foi a vida que me ensinou Oh Deus, te peço Me proteja, sou Meu sucesso, alguns niggas afastou Da solidão, os meus sons me libertou Minhas forças veio Quando a dor, meu pai acabou Sem a meio, não põe meu pé no palco Tô sozinho, ainda sem qualquer contrato Tô na city, mas o trope é do mato Minha voz é que eles não falam barato Só melhor não descobrir, me comparar, pô Tô sozinho, longe desse wish house Esses niggas não tão, mostram trabalho Me arrependo de ajudar alguns em grau Pai, 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 pai Doeu, eu te enterraria Os reira querem que eu parei Mas eu vou continuar Um, 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 uh Chumanga Chumanga Esbilo, bro Pene jackord Tandala News O bloque Tapanta Ah, it's my own love